Ai, 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 carrapato não tem pai, ai, 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 carrapato não tem pai, ele tem marimbondo no corpo, ei, 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 ele tem marimbondo no corpo, ele tem marimbondo no corpo, belisca de lá, belisca de cá, mais um, mais um, eu vou pra umbanda mandar beliscar, mais um, mais um, belisca de lá, belisca de cá, mais um, mais um, eu vou pra umbanda mandar beliscar, Ai, 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 carrapato não tem pai Ai, 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 carrapato não tem pai